Música Também em visita à Delegacia Regional de Polícia Civil, o Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão Oficializou a passagem de comando da 16ª Delegacia de Polícia Civil Saiu o doutor Eston Rocha da titularidade da Delegacia Regional Entra agora o doutor Osés Cavalcante, que inclusive já havia tido uma passagem na cidade de Bacabal E trabalhou especificamente no caso Luiz da Banha, um agropecuário que acabou sendo assassinado na cidade de Bacabal Trabalhou bastante intenso por parte da equipe da Polícia Civil nesse momento Para traçar estratégias para os novos destinos da Polícia Civil em Bacabal É dessa vez aqui em Bacabal visitar as nossas unidades Conversar com os nossos colegas, dialogar sobre segurança pública Com a finalidade de melhorar cada vez mais a nossa prestação de serviço ao povo do Maranhão Secretário, nós temos que visitar, dialogar com nossos policiais Conhecer de perto os avanços e aquilo que a gente precisa melhorar Enfim, dialogar para proporcionar cada vez mais um bom trabalho de segurança pública Ao povo do Maranhão e em especial aqui, no caso de hoje, ao povo de Bacabal Com relação a esse atrito que estava tendo entre as suas forças militares e a Polícia Civil Não, não tem atrito Nós trabalhamos para o bem comum da sociedade A nossa finalidade é combater o crime Então não existe essa história de atrito entre as suas policiais Nós somos duas instituições que temos o mesmo propósito Então, dessa forma, o único objetivo é trabalhar contra o crime E é isso que nós estamos fazendo Secretário, como é que é do preso que foi só? Secretaria, essas questões estão sendo resolvidas pelo nosso delegado regional Pelo nosso delegado geral, pelo comandante da Polícia Militar Enfim, aqui não tem problema Nós estamos fazendo, vamos fazer hoje aqui uma mudança de rotina Alteração de comando, assim como nós estamos fazendo em outras cidades do estado do Maranhão Como eu disse, o propósito é melhorar a segurança pública cada vez mais Secretário, como é que a Secretaria de Estado de Segurança vê a operação multitaxi que foi realizada aqui na cidade de Bacabal Onde foram pessoas presas e pessoas também sendo investigadas? Essas questões estão afetas à Polícia Civil, que está investigando Então, ao delegado titular, presidente deste inquérito policial, cabem maiores informações No entanto, o nosso papel é justamente esse, é de combater a criminalidade Obrigado, obrigado secretário, boa sorte aí o secretário de segurança O secretário de segurança pública chega aqui na cidade de Bacabal A gente vai tentando entrar aqui, mostrar a visita do secretário de segurança pública do estado do Maranhão Até a delegacia regional, aqui a gente vamos acompanhando aqui o momento dessa visita Inclusive, nesse momento aqui, temos a junção dos delegados Doutor Miguel Ângelo, doutor José Ascavalcante, doutor Weston Rocha, doutor Jefferson Serra Aqui nesse momento, doutor Paulino também A reunião aqui com todos os delegados que compõem a 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil A visita nesse momento, junto à Delegacia Regional, para poder trazer mais detalhes E informações a respeito dos parâmetros de trabalho da equipe da Polícia Civil Na área de atuação aqui da cidade de Bacabal A gente vai aqui acompanhando o momento, inclusive eles agora vão se reunir aqui em porta fechada Para poder passar os detalhes e as informações a respeito de todo esse trabalho Aqui por parte da equipe da Delegacia Regional de Polícia Civil Nesse momento, uma movimentação bastante intensa aqui na sala do comando do delegado da Delegacia Regional Para poder ter todos esses detalhes e informações a respeito do trabalho da equipe da Polícia Civil Também aqui na cidade de Bacabal Agora a reunião irá acontecer aqui nesse momento Onde vai ser traçado novas estratégias por parte da equipe da Delegacia Regional Para atuação nos próximos períodos, nos próximos meses Para poder ter assim então a concretização de todo esse trabalho por parte da equipe da Polícia Civil Então aconteceu mudanças na área do 15º Batalhão Na área do comando mais específico O comandante agora é uma mulher, a primeira comandante mulher no interior do estado do Maranhão E também aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil houve mudanças Saiu o doutor Eston Rocha da titularidade da Delegacia Regional de Polícia Civil E agora assume o doutor Oséas Cavalcante Que já teve uma passagem aqui pela cidade de Bacabal Doutor Jair, a visita aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil Também se dá por conta dessa troca da titularidade da Delegacia Regional de Polícia Civil? Na verdade assim, a gente sempre tem dentro da nossa agenda procurado visitar o interior E hoje coincidiu de haver a passagem de comando da Polícia Militar A visita do nosso secretário E também estamos vindo aqui para fazer a passagem de comando da Delegacia Regional Então a gente está aproveitando, daqui nós vamos para outras cidades também Aproveitando que tivemos essa folga na agenda lá em São Luís Como você avalia o trabalho do doutor Eston Rocha Que presidiu inquéritos e trabalhos bastante importantes aqui na cidade de Bacabalcante? O trabalho do doutor Eston é um trabalho exitoso É um trabalho de excelência Prestou um enorme serviço no âmbito da Segurança Pública para a população bacabalense e região E agora está chegando o doutor Eston, que já foi delegado regional aqui E que eu não tenho dúvidas que também vai fazer um excelente trabalho A expectativa do trabalho do doutor Eston? Também eu já conheço, quando eu assumi a Delegacia Geral, ele era delegado regional aqui Eu já o conhecia, que eu fui suprano do interior, então conheço o trabalho dele Também não tenho dúvida que será um excelente trabalho Doutor, a continuação da Operação Buditares, como é que vai ficar em relação aqui a Bacabalcante? Nenhuma operação em curso vai sofrer qualquer tipo de interrupção Todas as operações vão continuar, as investigações vão continuar Pelo contrário, a gente vai procurar, nessa visita também, ver as deficiências que nós temos E tentar, dentro das nossas possibilidades, suprir essas deficiências Para que o trabalho da Polícia Civil na região tenha mais um impulso Então, Jair, você está vendo em loco todo o trabalho que a Polícia Civil realiza aqui na cidade de Bacabal Existiria a possibilidade também de conversar com o Secretário de Segurança Público, o Governador Sobre uma possível reforma aqui na área de atuação da 16ª Delegacia? A reforma, você fala estrutural? Sim, sim, nós temos, inclusive, no rol das delegacias que já foram anunciadas E que o Governador já disse que vai aumentar A possibilidade de a gente fazer também a reforma nesse prédio Que é um prédio que tem pouco tempo, na verdade Mas que a gente já verifica que precisa de algumas pequenas reformas E isso, com certeza, será feito Olha, o problema de efetivo da Polícia Civil do Estado do Maranhão Ele não é diferente das Polícias Civis dos outros Estados Estamos sofrendo muito com a questão do efetivo reduzido O Governador Carlos Brandão, quando ele assumiu, ele chamou todos os remanescentes do concurso O último concurso da Polícia Civil foi em 2017 Os servidores começaram a tomar posse em 2018 Quando o Governador assumiu, nós mostramos para ele a nossa situação do efetivo E ele chamou todos Todos que podiam chamar, ele chamou Então não tem mais como chamar O que foi o Governador fez agora? Ele quebrou a cláusula de barreira Ele enviou para a Assembleia Legislativa uma minuta de lei Essa lei permitiu que ele quebrasse a cláusula de barreira do concurso O que isso significa na prática? Que nós vamos chamar agora para a formação Aqueles delegados, investigadores e peritos Que não podiam mais ser chamados em razão da cláusula de barreira Cláusula de barreira quebrada Vamos chamar esse pessoal Ele já autorizou e até já anunciou Nós estamos dependendo somente da Sebrasp Que foi a empresa que fez o concurso Que ela forneça uma lista oficial das pessoas Para que a gente possa fazer o curso de formação Já agora, talvez, no meado de junho Já começa esse curso Para que a gente tenha posto esse pessoal ainda este ano Ao lado disso, ele já autorizou o concurso Nós tivemos várias reuniões com o pessoal da SEAR Em razão do edital do concurso Que eu acredito que esse edital deva ser divulgado Deva sair até o final do ano Que é um edital do concurso também Então nós temos aí Pessoal da quebra da cláusula de barreira Que vão entrar este ano ainda E nós temos um concurso Claro, o concurso demora mais um pouco Mas esse pessoal que vai entrar Que ele autorizou São 50 delegados e 20 investigadores Além de 12 peritos Então, a chegada desse pessoal Vai melhorar muito a situação de efetivo nosso Particularmente, em relação a Bacabal O governador também criou A questão da respondência Era um sonho antigo da Polícia Civil E nós alcançamos Na gestão do governador Carlos Brandão Então, o delegado que responder Cumulativamente por outra delegacia Ele vai ser remunerado Até então não existia isso na Polícia Civil Então hoje, nós já temos a legislação A partir do 1º de junho O delegado que responder Não só o delegado O delegado, o investigador, o escrivão Porque o delegado não trabalha só Vai receber 10% do subsídio Como remuneração por essa acumulação Então é mais um avanço que a Polícia Civil teve E mais uma forma da gente Minorar a questão da falta de efetivo Até que esse pessoal Chegue agora nesse ano ainda Esse daí Esse pessoal que foi Que vai ser nomeado Após a quebra da Cláusia de Barreira Que já aconteceu Olha, primeiro O secretário, o doutor Maurício Está vindo a Bacabal Fazer uma visita A todo o sistema de segurança pública Da cidade de Bacabal Nós vamos ainda estar no colégio militar E depois na mudança de comando Que vai acontecer Na Polícia Militar em Bacabal Que vai sair o nosso comandante Major Berredo E assumindo A comandante Major Leila E aqui na regional Já está vindo também Uma mudança Na delegacia regional Com o delegado regional O delegado resto Vai assumir outras funções Outras missões Desde o sistema de segurança pública E o delegado O Zéas Que estava na delegacia de Arama Já foi regional De Bacabal Já foi regional De Pinheiro Já teve em Imperatriz Assume Aqui o comando Da regional Da cidade de Bacabal Isso é uma mudança Isso é uma mudança que acontece Sempre naturalmente Dentro do sistema de segurança pública Que o secretário Maurício Tem feito em todo o Maranhão Para reforçar cada vez mais O sistema de segurança pública E É exatamente isso Eu acho que fazer Essas mudanças E também mostrar O quanto tem sido Também importante O trabalho da segurança pública Dentro da cidade de Bacabal E apresenta o secretário Exatamente pelo trabalho Que ele faz De proximidade Sempre Com toda a estrutura Do sistema público Do Maranhão Ele tem viajado Em todas as regionais Em todos os municípios E Bacabal Tem sido Tem sido visitado Nesse momento Exatamente Em função dessas mudanças Mas acima de tudo As mudanças Elas são mudanças Que acontecem De forma sempre natural E a presença do secretário Exatamente para conversar Com os policiais Conversar com as instituições Da cidade Para que a gente Possa sempre fazer Um trabalho conjunto Em prol da segurança pública Do Maranhão E da nossa cidade de Bacabal